Um debate parlamentar que começou na quarta-feira e terminou hoje, e hoje também a Ministra das Infraestruturas esteve no Parlamento. A bancada parlamentar do PICV quer que o Governo cumpra com o prometido relativamente às obras emergenciais da reabilitação das estradas do país, que no entender da oposição estão num estado degradante, pondo em risco a vida das pessoas. Na interpelação feita à Ministra Eunice Silva, a Eunice Silva foi confrontada com os atrados na retoma das obras de requalificação das estradas e construção das vias de acesso em alguns municípios, assim como o problema de degradação habitacional aqui em Cabo Verde. A situação das estradas nacionais preocupa o maior partido da oposição. A bancada parlamentar do PICV questionou, na manhã desta sexta-feira, a Ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, sobre os investimentos no âmbito da gestão territorial e do programa PRA, este último segundo PICV, marcado por atrasos e efeitos que não respondem às fiéis necessidades do país. E pela primeira vez na história do país, um Governo da República, sem obras estruturantes para apresentar, escuda-se em pequenas obras municipais e até as exibe em revista. Senhora Ministra, os três únicos PDMs que se encontravam em fase de elaboração ainda estejam por publicar decorridos sete anos. Aproveitamos para questionar a Senhora Ministra sobre as razões da não publicação dos três PDMs em falta e, por outro lado, que demais o Governo já desencadeou, tendo em vista a necessária revisão dos instrumentos que já esperaram os respectivos prazos. Falando das pequenas estradas no âmbito do PRA, cujo enquadramento orçamental sempre foi complexo e relativamente nebuloso, após as últimas eleições autáricas foram suspensas por dificuldades financeiras. Entretanto, algumas foram retomadas, mas continuam patinando passados três anos. Realiza-se que a situação mais grave refere-se ao município da Praia, onde as obras nunca foram retomadas, pois o Governo decidiu assumir, sem nenhum pudor, como oposição à Câmara Municipal e vem recorrendo a sucessivos subterfúgios para não retomar as obras. Os planos diretores municipais dos últimos sete anos também estão por publicar, segundo o PICV. Rosa Rocha questiona o Governo sobre a não apresentação à Assembleia Nacional nos devidos prazos, os relatórios do Plano de Ordenamento do Território, assim como o Plano Estratégico de Infraestrutura. Dos 11 milhões de contos, mais de 6 milhões foram investidos nas infraestruturas, garanta a Ministra Eunice Silva, que o Governo está a trabalhar e promete Plano Nacional de Infraestruturas ainda este ano. Senhora Deputada, nós fizemos neste momento, incluindo o encurso já executado, 192 quilômetros de estadas, 124 já concluído e 68 em obras. Se a senhora entenda que são pequenas obras, é a senhora, mas a sociedade fará a sua avaliação. Relativamente aos planos que trouxe aqui do Ordenamento do Território, os esquemas regionais do Ordenamento do Território que foram publicados estão todos ainda em vigor, portanto não há necessidade de mexer. Eu só lembro a senhora que há dois casos, que é Fogo e Santo Antão, esses dois casos foram pagos na totalidade pelo Governo do PICV, mas não temos plano, ainda plano, não temos. Relativamente ao RIOT, o RIOT como somos, efetivamente, é o relatório do Estado do Ordenamento do Território. Nós iniciamos o processo já há alguns anos atrás, tivemos interrupções. Neste momento, se a senhora está atenta, deve saber que já saiu da consulta pública e nós contamos trazê-lo brevemente para o Parlamento. Relativamente ao Plano Nacional de Infraestruturas, é um plano complexo, de grande transversalidade e multissectorial, estamos em plena elaboração. Este ano, o Cabo Verde terá o seu Plano Nacional de Infraestruturas. A Ocide, por sua vez, questionou o Governo sobre a degradação das estradas do país e pediu explicações sobre a taxa de suspensão rodoviária. O deputado João Luís quer também explicações sobre o afastamento do pregenutor do programa Outros Bairros. Nós gostaríamos de saber a bondade do Governo na suspensão da taxa de manutenção rodoviária até que as estradas fiquem prontas. Nós gostaríamos de saber da senhora Ministra quais as razões de afastamento do progenitor deste programa Outros Bairros. A Estrada do Sal precisa de intervenções profundas e o processo para a sua execução está em andamento, garante Eunice Silva. Eu não entendi bem quando fala de progenitor do projeto, não sei a quem está a se referir. Nós, se formos para aquilo que nos é solicitado, estaríamos a prestar mau serviço à nação cabo-verdiana, chegar e regar aquilo com uma camada superior. A estrada tem patologias graves, que estão na subbase. Não há nada que se possa fazer com aquela estrada que não seja senão uma intervenção profunda. O diagnóstico técnico feito por peritos nos aconselhou o caminho a fazer. E nós temos estado a trabalhar com este processo há já dois anos seguidos, até conseguir ter um projeto de execução e ter mobilizado o financiamento. Já foi mobilizado, já foi concursado. Nós estamos em processo do concurso. Meados de março estaremos a avaliar as propostas no retiro para ganharmos tempo e para podermos começar a obra o quanto antes possível. Para o PICV, as estradas de Cabo Verde precisam de intervenções urgentes, tendo o deputado Demos Almeida, acusado a ministra Unísio Silva, de contrariar a comunicação do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que prometeu ao país obras emergenciais devido ao estado degradante das estradas. A senhora tem que admitir que as estradas estão num ponto de degradação que põe em risco a vida humana, põe em risco a integridade física das pessoas, danifica as viaturas. E foi este governo, através do seu chefe, o senhor primeiro-ministro, que prometeu obras emergenciais. Portanto, a senhora está aqui a contrariar o chefe do governo e a pôr em causa a assessoria do senhor primeiro-ministro. Que a estrada está previsto, efetivamente, para inicia, na maio de 2023, de acordo com o senhor ministro e com o concurso que está lançado, é uma área de 300 mil metros quadrados de intervenção, mais de 14 quilômetros de intervenção, mas de fundo mesmo, que melhora a segurança, que melhora vias com iluminação, ciclo de vias, qualidade de estrada, moderno, com proteção de bermas na alguma exposição, sinalização, tudo isso para falar que a estrada, efetivamente, também traz grandes oportunidades e também valoriza o que é que é infraestruturas de sal, o que é que é dinâmica que sal próprio tem em relações de matéria. A deputada do PSV, Rosa Rocha, deu também nota negativa ao MPD pela incapacidade de reduzir o déficit habitacional após ao que se chama boicote ao programa Casa para Todos. Uma outra falha grave do seu governo é no domínio da habitação, cujo déficit habitacional continua aumentando. Apesar deste facto, muitas famílias continuam sem uma casa digna, proliferando os bairros clandestinos, com destaque para as ilhas turísticas como a do Sal, onde temos casas concluídas desde 2016, que continuam de portas fechadas. Esse projeto, Outros Bairros, é um projeto de verdadeira cirurgia urbana e tem contato com uma intervenção ativa da população, das zonas que eu referi, Covada de Bruxa, Canelani, Fernando de Pó, e com a parceria da Câmara Municipal de São Vicente. Um número significativo de habitações já foi objeto de intervenções, garantindo assim que as famílias vivam hoje em melhores condições de segurança e com mais dignidade.